Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse efeito de folha dobrada no Illustrator de uma forma bem realista para vocês utilizarem nos seus trabalhos. Então se você quer aprender, assista esse vídeo até o final e eu peço que você já deixe aqui embaixo o seu like e se inscreva no canal caso você queira receber mais conteúdo sobre o Illustrator. Então primeiramente vamos criar uma prancheta padrão no tamanho de 1920x1080 pixels e depois nós vamos selecionar aqui do lado a ferramenta retângulo e com a tecla Shift pressionada vamos criar uma forma aqui. Prontinho, desse tamanho está bom, eu vou trocar a cor do preenchimento, vou colocar aqui um laranja, vou tirar o contorno e eu vou duplicar essa forma selecionando minha ferramenta de seleção e apertando a tecla Alt mantendo pressionada eu vou dar um clique com o botão esquerdo e vou duplicar aqui essa forma e vou trocar a cor dessa segunda forma que eu fiz para um azul. Prontinho, agora eu vou selecionar essa primeira forma e vou pegar aqui essa ferramenta segmento de linha e repare no que eu vou fazer, eu vou dar um clique aqui embaixo e vou arrastar até essa parte aqui que seria a minha dobra e aqui eu vou soltar. Prontinho, perceba que eu criei aqui então essa linha, agora eu vou selecionar os dois objetos, a linha e o retângulo, vou vir aqui na aba Pathfinder, se o seu não estiver do lado aí você pode vir aqui na aba janela e aqui embaixo tem o Pathfinder para você ativar, que é esse atalho Shift Ctrl F9. Depois disso você vai apertar aqui nesse botão que é o dividir, só dar um clique e já está feito. Agora vou retrair aqui essa caixinha, vou selecionar o meu objeto, vou apertar com o botão direito e vou vir aqui em desagrupar. Prontinho, agora você consegue ver aqui que já está desagrupado. Então agora eu vou fazer o seguinte, com esse objeto de baixo selecionado, eu vou apertar aqui na ferramenta Conta Gotas e vou pegar a cor aqui do meu retângulo azul. Depois eu vou pegar novamente a ferramenta Seleção, vou dar um clique com o botão direito, vir aqui em Transformar e vou colocar aqui em Refletir. Agora eu vou colocar aqui 90 graus como está e vou dar um OK. Depois novamente com o botão direito eu vou vir novamente em Transformar e Refletir e vou colocar aqui 180 graus e vou dar um OK. Vai ficar dessa forma aqui e eu vou trazer ele mais ou menos aqui, um pouco afastado da minha borda laranja. Assim já está bom. Agora reparem no que eu vou fazer, eu vou selecionar aqui essa ferramenta Seleção Direta, que é a seta branca. Vou selecionar essa ponta aqui do retângulo laranja, perceba que ela ficou selecionada onde está escrito âncora. Vou apertar a tecla Shift e vou selecionar o ponto âncora do triângulo azul. Perceba o que eu fiz aqui. Eu vou vir aqui do lado nessa aba Alinhar. Se o seu não estiver aparecendo, você pode virar em Janela e aqui clicar em Alinhar. E aqui nessa opção Alinhar, eu vou vir aqui nessa caixinha de baixo, onde está escrito Alinhará e vou selecionar a segunda opção Alinhar ao objeto chave. Depois eu vou selecionar essa opção Alinhamento Horizontal Centralizado e em seguida o Alinhamento Vertical Centralizado. Perceba o que aconteceu aqui. Ele juntou os dois pontos e eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Vou selecionar aqui a interseção do ponto laranja com a tecla Shift, selecionar o ponto do triângulo azul. Depois eu vou vir aqui em Alinhamento Horizontal Centralizado e depois em Alinhamento Vertical Centralizado. E ele vai fazer exatamente isso aqui. Essa é a primeira forma que eu preciso. Agora eu vou selecionar essa parte azul e vou dar dois cliques aqui na ferramenta Gradiente. Vou colocar aqui para frente a parte azul, que é o preenchimento e vou dar um clique aqui no Gradiente. Perceba que ele vai adicionar aqui esse Gradiente. E aqui eu vou simplesmente dar um clique aqui na ponta do triângulo e arrastar para baixo, até aqui mais ou menos. E ele vai fazer esse efeito aqui. Agora eu vou ter que trocar as cores aqui. Eu vou querer cores azuis para essa parte. Então eu vou dar dois cliques aqui na parte branca. Vou selecionar aqui um azul um pouco mais claro. Pode ser esse aqui. E aqui na parte preta eu vou selecionar um azul um pouco mais fechado, mais escuro. E aqui eu posso fazer até um ponto no meio, dando um clique, quando aparecer esse mais. E fazer um azul aqui intermediário. Para isso eu posso mexer aqui nessas opções. E ir vendo o que mais me agrada. Agora eu vou adicionar mais um ponto azul aqui. Simplesmente quando eu passar aqui o meu mouse, ele vai aparecer esse mais. Eu vou dar um clique. Quando aparecer mais uma bolinha, eu vou colocar uma cor aqui um pouco mais clara. Para dar um destaque na cor clara. E aqui eu posso movimentar também as cores. Eu posso colocar essa bolinha aqui um pouquinho mais para baixo, arrastando ela. E fazer isso diretamente aqui na minha forma. Ou eu poderia fazer aqui do lado nessa caixinha. Aqui já está bom. Ficou do jeito que eu queria. E agora eu vou fechar essa caixinha aqui. Vou dar um clique do lado de fora com a ferramenta seleção. E eu vou colocar essa forma em cima desse retângulo azul. Juntando aqui. Beleza? Aqui a gente já consegue ver mais ou menos a dobra. Porém dá para melhorar. Então eu vou selecionar essa parte laranja aqui. Vou dar dois cliques aqui no gradiente. E vou colocar aqui o gradiente azul que estava. Porém eu vou trocar essa cor azul. Primeiramente eu vou dar um clique aqui na ponta superior do meu retângulo. E vou arrastar até aqui embaixo. Para ele fazer um efeito de sombreado. Aqui eu vou simplesmente dar um clique nesse ponto azul mais claro. E vou deletar. E aqui eu já posso trocar as cores. Aqui eu vou colocar no caso um laranja. Um pouco mais claro. Aqui no meio eu vou colocar um laranja médio. E aqui embaixo eu vou colocar um laranja um pouco mais escuro. E ele vai ficar mais ou menos assim. Eu clareei aqui um pouquinho mais. E você vai vendo aí no seu como fica melhor utilizando o gradiente. Agora eu vou selecionar a parte azul de baixo. E também vou botar o gradiente nela. E vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar aqui do lado o gradiente. Vou dar um clique aqui na ponta de baixo. Na interseção eu vou arrastar até aqui onde eu quero fazer a sombra. Prontinho. Agora eu vou trocar as cores aqui. Eu vou colocar aqui o azul que eu quero. Um azul um pouco mais claro. No meio eu vou colocar um azul intermediário. E aqui na ponta eu vou colocar um azul mais escuro. O bom do Illustrator é que você pode ir ajustando essas cores de acordo com a sua preferência. Se ficar escuro você vem aqui e dá dois cliques. E você vai fazendo os ajustes até você ficar satisfeito. Aqui para mim já está bom. Então eu vou deixar dessa forma. E agora para melhorar ainda mais. Eu vou fechar aqui. E eu vou selecionar uma ferramenta que fica aqui no mesmo lugar da ferramenta Pentool. Eu vou dar um clique com o botão esquerdo. Pressionar. E vou vir aqui embaixo nessa ferramenta ponto de ancoragem. E vou dar um clique nela. Agora eu vou aproximar um pouco com o CTRL mais. E aqui eu vou fazer pequenos arredondamentos na minha forma. Vou dar um clique aqui. Onde está escrito caminho. Vou arrastar um pouquinho aqui para baixo. Para fazer uma leve curvatura. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte amarela. Perceba como vai ficando mais orgânico. Fazendo esses pequenos arredondamentos. Até eu estiver satisfeito. E aqui vocês podem ver que o resultado já fica bem mais bacana. Com uma dobra bem mais realista. É claro que você vai ir mexendo aí no seu e vendo como fica melhor. Mas basicamente você vai utilizar esses efeitos de gradiente. Fazer esse recorte para fazer a dobra. E depois você vai explorar aí essa ferramenta. Que é a ferramenta ponto de ancoragem. Para você fazer esses arredondamentos. E você vai aprimorando aí até ficar ao seu gosto. Aqui no caso eu trabalhei um pouquinho mais. E realmente fica um efeito muito bacana. Porque justamente por você usar o gradiente. Ele fica esse efeito de profundidade. Por causa das luzes e das sombras que a gente adicionou. Então você pode utilizar várias cores e efeitos diferentes. Para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. Utilizando esse recurso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você curtiu esse conteúdo. Se foi relevante para você. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like. E se inscrever no canal. Para você receber mais dicas como essa. Beleza? Eu estou deixando aqui na descrição. Alguns vídeos que podem ser do seu interesse. Então terminando aqui. Dá uma conferida lá. Meu nome é Wallace Ferreira. E eu estou aqui para te ajudar. Valeu! Tchau!